O tênis, muitas vezes, os tênis mais confortáveis, eles tendem, os mais macios e tudo mais, você corre, você, hum, hum, o que que acontece? Você pisou o solado, aquela almofadinha, o full ali de baixo do seu solado, ele tende a deformar, ele deformou, beleza? É uma dissipação dessa vibração, dessa energia, da força de reação do solo. Ou seja, essa força de reação do solo, que poderia, de acordo com a sua técnica, com o posicionamento do seu corpo, te ajudar a te deslocar, beleza? Porque o impacto vai te deformar ou vai te deslocar, dependendo da posição do seu corpo e como que você faz isso, na sua técnica, beleza? Então, isso pode te ajudar, contribuir no seu deslocamento. Então, muitas vezes, você com uma técnica já apurada, trabalhando bem o seu desequilíbrio, trabalhando bem a entrada do seu pé, tendo um aproveitamento da sua musculatura, dos seus tendões, para te ajudar na absorção desse impacto e no seu deslocamento, você pode, com um tênis macio demais, nessa absorção desse impacto, acabar dissipando energia que iria te deslocar, beleza? Por isso que tendo eles muito macios, eles não são tão eficientes na corrida. Anote isso, tendo eles muito macios, não são tão eficientes na corrida, por conta dessa dissipação da energia e você tem uma demora, você tem um maior tempo de contato no solo, você tem uma resposta mais lenta da reação do seu músculo, por isso você tem um menor aproveitamento do seu potencial elástico. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho